Pela primeira vez nessa geração eu vejo um jogo de tiro que realmente me impressionou muito pelo realismo. Vamos dar uma olhada. Ok, beleza guerreiros? Eu sou William Roth e hoje eu tô aqui pra falar com vocês sobre a gameplay mais impressionante que eu já vi nessa nova geração de games, que é uma geração que na minha opinião chegou muito cedo, já comentei sobre isso aqui em outros vídeos, não é uma opinião só minha, eu já vi várias outras pessoas falando sobre isso também e a verdade é que até um dia desses aí mal dava pra gente diferenciar os jogos dessa nova geração para os jogos da geração antiga, mas aí aos poucos a gente começa a ver essas diferenças aparecendo. Pra quem não sabe do que eu tô falando aqui, no último dia 12 um desenvolvedor independente lá no Twitter divulgou um projeto de um novo jogo de tiro ultra realista, mas é uma coisa realmente impressionante. Eu vou trazer tudo aqui pra vocês, mas antes, se você que é novo por aqui, seja muito bem-vindo, já se inscreve aí pra não perder os próximos conteúdos, porque esse canal aqui é focado exatamente nesse tipo de jogo. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, você está no local exato, beleza? Se inscreve aí, ativa o sininho e vambora. Boa, 06. Padrão. Tá bem atirando com o meu fuzil, fica fácil, né? Então, senhores, como eu disse, no último dia 12 foi postado lá no Twitter um vídeo que viralizou assim pouquíssimo tempo. Hoje o vídeo já tá com mais de 9 milhões de views, então nem preciso dizer. E aí realmente é um vídeo bem interessante, tá rolando aí ao fundo, né? Pra vocês darem uma olhada. E é isso aí mesmo, eu não errei o vídeo não, isso aí que vocês estão vendo é um jogo, né? Por incrível que pareça. O nível de realismo realmente impressiona muito, muito mesmo. Aí vocês estão vendo aí a questão da movimentação, realmente é impressionante a forma como a câmera, né? Quando ele vai dando essas olhadas aqui. A questão do tiro também, eu também achei a movimentação bem realista. É bem impressionante, totalmente impressionante. Acho que a questão do clarão do tiro aqui ainda fica, né? Meio estranho e tal. Lógico que não é perfeito. É um jogo de baixo orçamento também, mas de qualquer forma, realmente é incrível. Tem a questão das texturas aqui também, que não estão lá essas coisas. Mas enfim, esse vídeo que vocês estão vendo aí, ele foi postado pelo desenvolvedor Alexander Spindler. E aí, segundo ele, se trata de um jogo que ele está desenvolvendo na Unreal Engine 5, a famosa Unreal Engine 5. Realmente é incrível o que dá pra fazer nessa engine. A forma como ela lida ali com a iluminação é uma coisa realmente impressionante. Em maio desse ano, nós já tínhamos visto aí o poder dessa engine, com outro vídeo feito nessa pegada de realismo também. Esse outro era numa estação de trem, vocês estão vendo aí ao fundo. E ele chega a ser incômodo de tão realista, né? Na verdade, todos esses jogos novos que estão sendo desenvolvidos aí, eles são realmente incômodos, né? Causam uma coisa diferente, né gente? Esse que vocês estão vendo aí, ele tem mais um estilo de terror assim e tal, mas é bem maneiro. E esse eu acho que a ambientação está até mais incrível do que a ambientação desse outro que eu acabei de mostrar aqui. Só que o que impressiona mais no outro é a movimentação da câmera, sabe? Até o balanço assim, realmente é bem realista. Mas esse aqui, olha isso, é uma coisa realmente impressionante. A iluminação, né? A questão da iluminação realmente tem ficado muito boa. É um diferencial em relação à geração passada para essa geração. Eu revi esse vídeo aqui várias vezes quando ele foi postado, porque eu realmente fiquei hipnotizado com isso aqui. Eu fico imaginando o potencial dessa nova geração quando os jogos realmente ultra realistas começarem a sair. Imagina um jogo de tiro tático com esse nível de realismo. Imagina você tendo que decidir quem matar, quem não matar, quem deixar fugir e tal. Com esses gráficos, essa ambientação, tudo vai ter um peso muito maior. Realmente demais. Eu estou muito ansioso para ver esse tipo de coisa. O próprio Ready or Not, que a gente joga aqui bastante também, ele já é bem impressionante. Não chega a esse nível, evidentemente. Mas já é bem impressionante em vários momentos. Só que, como eu disse, isso aqui é outro nível, né? E sem falar que em dezembro de 2021, a gente teve também uma outra amostra do poder dessa Unreal Engine 5, que foi Matrix Awakens. Vocês vão lembrar aí. Eu também fiz vídeo aqui a respeito desse... Foi bem um jogo. Foi uma demo, um teste ali e tal, né? Mas foi igualmente impressionante e também foi desenvolvido na Unreal Engine. Mas aí, como eu disse, esse projeto novo, ele é diferente. Eu não sei explicar direito, mas essa câmera, ela tem um balanço, ela tem uma coisa que é muito realista. Parece mesmo que você está vendo uma situação real. Inclusive, nos comentários tem muita gente dizendo, ah, não tem condição. Isso aí deve ser... tem como isso aí ser um jogo e tal. E aí, ele está usando a câmera propositalmente ali posicionada no peito, que é onde normalmente os soldados colocam ali as GoPro para poder filmar situações de conflito. Isso ajuda a passar mais realismo ainda no negócio. Ele não deu maiores detalhes sobre o jogo. Para quem já deve estar perguntando aí, pô, falar mais sobre o jogo e tal. Ele não deu maiores detalhes. Realmente dá para ver que está bem no início. Mas já deu para notar também que tem bastante potencial. Eu vou ficar de olho nisso aí, pode ter certeza, porque eu me interessei muito. E qualquer novidade que tiver, eu trago aqui para vocês, beleza? O mais rápido possível, ok? Comenta aí embaixo o que é que vocês acharam. Sinceramente, eu nunca tinha visto nada tão, assim, imersivo, tão realista nesse nível. Sei lá, se vocês já viram alguma coisa a respeito, comenta aí. Mas, realmente, eu fiquei impressionado e aí eu tive que trazer aqui para vocês. Comenta aí embaixo, beleza? Forte abraço a todos. Foco na missão e até a próxima. Foco na missão e até a próxima.